E aí galera, aqui quem fala é Reduprê Tô aqui pra convidar todos vocês agora Sabadão dia 8 E-Tech Party Grande festa no Stansof da Serra Vou me apresentar lá junto com outros grandes nomes Então, aguardo todos vocês aí Pra curtir melhor da música eletrônica aí No momento de qualidade Sou a Groovy Gordo, vamos com tudo galera Nóis